Você é fã de Água Viva? Ô mano, tipo assim, eu já tomo um choque. De Água Viva? Água Viva não queima. Ah... A sua tá lá. Você já tomou um choque de Água Viva? Tive que mijar em mim mesmo, pai. Como que foi isso? Não, na praia? Eu na praia lá, achando que eu tava bangu. Beleza, né pai? De repente, só um zup. É tipo um taser, tipo a d'água. Aí eu sei lá, criança inocente, porra. Minha perna paralisou, fi. Falei, que porra é essa, meu fi? O que tem dentro dessa água aqui? Não sei o que, pera. Aí eu saí lá e veio o Salva Vida. Essa é Água Viva. Falei, nossa senhora. Na hora eu já pensei no Bob Esponja, porra. Falei, cadê a rede? Aí ele, a solução é você mijar no você mesmo. Aí eu falei, ah, foda-se, fica na merda, abre o dedo, filho. Já mijei em mim mesmo. Ó o Mickey, ó o Mickey, ó o Mickey. Opa. Mijou? Aí mijei em mim mesmo. E eu vou te falar, alivia. Na hora. Caralho. Eu falei, que isso, gente. Mas onde tinha pegado a Água Viva que te eletrocutou? Ah, tava no meio do mar, né? Você tá ligado? Não. E qual local do seu corpo pegou, caralho? Ah, mano, sério, isso é sério mesmo, mano? Na perna, gente. Paralisou minha perna, mano. Daqui é naipão mesmo. Não consegui andar com ela nem fudendo, filho. E a dia, a dia, a dia. Solução, você mijar no você mesmo. Eu falei, agora. Aí foi descendo. Aí resolveu. Queria falar se eu não gira aqui. Do lado, a primeira história é a Água Viva que deu choque nele. Água Viva é um taser de aquático, né? É, é um taser. Só não dá o zzzz. Mano, uma vez eu... Sei lá, eu sou muito cagão pra amar, assim, tá ligado? Qualquer coisinha que eu piso, eu já saio fora. Olha, eu pisei no bagulho e saí pulando tudo, eu não gosto. Você acha que é qualquer coisa te pegando, né? Ah, não gosto. Uns galhos, fica ruim mesmo, é estranho. Eu tenho medo de água, mano. Sério. Mas é bom você ter mesmo? Não, é bom. Eu gosto de piscininha. Então. Porque a piscina dá pra ver o fundo, né, mano? Tipo assim, agora o mar não. Você tá pisando ali no que você acha que você ia estar pisando, filho. E vai embora. E vai embora. Mas você pode estar pisando em merda ou você tá normal. Ah, mano. O que importa é a paranoia que pega você. Eu já, mano, já chorei de dar risada, já. É, você também. Sério, já brigada por hoje, já. É, você também.